Essa é a Dona Grazi, rainha da coxinha. O segredo? A filha Luísa. Luísa quer casar, só que pra Dona Grazi não pode ser qualquer um, não. Desapega, Dona Grazi. Anuncie o que ela não usa mais na OLX e casa logo a moça. Antes que ela acabe ficando pra titia. Hum, que coxinha. Faça como a Dona Grazi. Anuncie grátis e venda tudo na OLX. Quer vender? Fotografou? Publicou? Desapega, desapega. Anuncie.